Olha, agora, alô, Cidade de Água Branca. Desde quando esse garoto saiu de Água Branca, ele já orgulhava a Cidade de Água Branca, através do projeto Escolinha do Futuro do José Nildo, que eu já trouxe aqui no Cidade Verde Esporte, esse cidadão, diversas vezes. Trabalho puro de inclusão social, sem interesse algum. E ele, quando saiu de Água Branca, ganhou o mundo. Esporte Recife, Atlético Paranaense, e agora Botafogo do Rio de Janeiro. É destaque lá no Rio de Janeiro. Você vai conferir agora a história de vida do Iago André, hoje com 20 anos de idade. Na tela. O atacante piauiense Iago André, hoje com 20 anos de idade, é natural de Água Branca, Piauí, revelado na Escolinha do Futuro. Trabalho esportivo de cunho social, realizado por conta própria, pelo desportista e treinador de futebol, José Nildo Viana. Falando para o Cidade Verde Esporte, direto do Rio de Janeiro, ele conta que sua história no futebol se deve ao colega João Vitor, que atuava com ele na Escolinha do Futuro. Foi ele quem bancou o teste de Iago na Escolinha do Esporte. Jogava meus amigos de infância, nas ruas, nas quadras da minha cidade, até que surgiu uma escolinha na minha cidade, Escolinha do Futuro. E depois teve a oportunidade também de eu fazer uma peneira do esporte na minha cidade, no qual eu nem ia fazer. Só fiz por causa do meu amigo, que ele acabou pagando para mim, meu parceiro João Vitor. Então, eu creio que também, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, porque a minha ida para o esporte foi onde abriu as portas para mim no mundo futebolístico. Por não ter se adaptado ao esporte, Iago foi convidado para jogar no Atlético Paranaense, pois havia também passado numa peneira. Mas antes de vestir a camisa do furacão, o peoniense teve que passar por uma equipe que, na época, era parceira do Atlético, o Trieste. Foi exatamente lá que ele aprendeu muita coisa, onde até hoje tem uma dívida enorme, segundo o próprio. Daí, eu fiquei lá no Trieste, até completar meus 15. E daí, no Trieste, eu passei por um período muito difícil na minha vida, que foi onde eu tive uma lesão muito grave. E eu quero agradecer ao Rafa Estival, que na época me tratou como um filho, cuidou de mim como um pai. A Nelma Estival também, que é a mulher dele, cuidou de mim como uma mãe, me tratou como um filho. E eu tenho muito que agradecer a eles por terem cuidado de mim nesse momento difícil da minha carreira. E depois, eu pirei da lesão. Quando eu completei 15, eu fui lá para o Atlético. E lá foi onde as coisas começaram a acontecer de verdade na minha vida profissional. E pessoal também. Desde os 14 anos de idade, no Atlético Paranaense, Iago se destacou e se tornou um dos atletas de ponta da base do clube. Com futebol rápido e veloz, Iago foi logo visto e convocado para uma temporada de treinos com a seleção brasileira Sub-17, na Granja Comaria. No total, ele ficou seis anos na base do Atlético Paranaense, onde foi vice-campeão brasileiro Sub-20 em 2020, chegando a ser relacionado para um jogo do time principal do Furacão, valendo pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Olha aí, a camisa do craque piaudiense no vestiário do estádio Allianz Parque, em jogo contra o Palmeiras. Com muita precocidade, Iago assinou o contrato profissional aos 16 anos de idade com o Furacão. E agora, mais uma notícia que nos orgulha. A carreira de Iago toma um novo rumo. O atacante assinou o contrato com o Botafogo do Rio, inicialmente para o time B do Botafogo Sub-23, contrato até o fim de 2024. O atacante foi pretendido também pelo São Paulo e recebeu sondagem do Tottenham da Inglaterra. O Botafogo terá um percentual dos direitos econômicos do jogador em parceria e pode adquirir cotas adicionais de 15%, pagando um milhão por cada. Hoje estou aqui no Botafogo, estou muito feliz com a oportunidade. Espero conquistar muitos títulos com essa camisa e fazer história aqui no clube. É isso. Valeu. Tamo junto.